oi oi pessoal tudo bem com vocês bem vindo ao canal canal sem frescura gente se vocês estão aqui conosco é porque vocês são a nossa família a família sem frescura seja bem-vindos ao canal e desde já se você não for inscrito se inscreve nesse canal deixa o like e comenta e compartilha tá bom é a gente hoje tá a gente está hoje tá fazendo uma plantação de pé de coco aqui a gente já tem alguns pés de coco plantado mas a gente decidiu plantar mais porque nós temos muitas muita 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 muda de pé de coco mesmo não pode deixar estragar né então tem que arrumar um lugar para colocar ela gente ao demitar ali por ano é cantando ali o pé de coco ele já plantou um agora tá plantando do outro é irmão dá oi oi no formigueiro rapaz as formigas estavam tudo dormindo 9 horas da manhã estão dormindo ainda eu comecei a cavar no barraco delas aí e agora elas saíram valentes aí acordaram aí e agora joga dentro nada não lembrando que depois que termina aqui plantar o pé de coco tem que jogar água gente o clima aqui tá muito seco muito seco gente que você não imagina são 9 horas da manhã e o sol tá quente de rachar o coco literalmente gente eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês aqui como o sol como não vou mostrar como o sol tá quente mas você já dá para ver o meu rosto ó o sol gente tá quente são 9 horas da manhã aqui e o sol tá rachando o coco eu vou virar aqui a câmera aqui para vocês eu vou mostrar para vocês como que o sol tá maltratando a minha grama gente o sol está maltratando a minha grama a grama que era verdinha agora tá sequinha mas é assim mesmo né ninguém pode é ir contra a natureza né então vou virar a cama depois nós se vê olha gente como só o sol maltrata a grama no verão o sol maltrata demais a nossa grama sempre no verão ela fica assim seca e não é não vai ver a água essas coisas não não é nada disso né não é questão de água o que é meu filho e aí ó não é questão de água é questão que é assim mesmo no verão tudo se seca tudo principalmente que para nossa região é muito quente gente olha não sei se dá para ver pelo vídeo mas ela tá meia amarelada a grama ela tá meia amarelada e muito maltratada pelo sol é olha só como que tá ó o demir diz que ia fazer um sistema de irrigação aquelas aquelas coisas que a pessoa bota assim ó que fica rodando assim jogando água na grama aí diz que ia fazer vou esperar ver se ele faz gente tem umas pessoas que falou assim é que eu não tinha plantado pé de manga a gente tá aqui ó meu pedindo de manga tem manga assim tem três pés de uma aqui no sítio gente e tá ali os pés de coco olha como os meus pés de coco tão bonito gente olha não sei se dá para ver porque eu não tô enxergando por causa do sol mas eu tô focando para ele lá ó três pés de coco e tem outro que o demir plantou ali ali do lado daquele toco ali gente é um pé de goiaba viu ali do lado do pé do lado do pé de coco volta da falar gente no verão o sol não não maltrata somente a grama gente ela maltrata também as nossas plantas as nossas frutas é de fruta as vezes a pessoa fala não põe adubo gente não é questão de adubo é a questão que não tem como a gente é lutar contra a quentura gente eu acho assim que quem mora em região em quem mora aqui para região norte sabe que nessa época é muito quente é o auge do verão é muito quente então tudo certo tudo fica seco a nossa as plantas que no inverno fica verdinha no verão então elas ficam seca gente ela é seca tudo fica maltratado meu pé de graviola olha o meu pé de pinha ali ó como tá olha o pé de pinha como tá seco seca de um jeito a quentura que tá grande que seca de um jeito que fica olha as folhas seca 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 tá tudo amarelando chega dá dó de ver mas é assim mesmo inclusive tem até uma uma pinha aqui ó ela tá verde ainda mas é assim mesmo gente a gente é aqui que a gente a gente tem que a gente tem que lidar com essa situação né porque é o sol é natureza a gente não pode mudar né o meu pé de murici gente está todo florado gente olha só tá todo florado inclusive já tem até murici ó teve uma pessoa no canal um seguidor que falou quando o murici estiver maduro é para mim mostrar eu falei que vou mostrar sim mas por enquanto ainda tá verde ela é uma frutinha assim ó ó é assim essa frutinha só que ela quando ela fica madura ela fica bem amarelinha só que temos uns murici que eles são bem mais graúdo do que esse aqui é bem bem miudinho tem uns que são mais graúdo esse aqui aqui gente é a gente faz suco com ele faz mousse é uma delícia gente muito bom pois é a gente aí ó o sol aqui tá de rachar a de rachar o coco tá tá olha só olha só minha grama conta maltratadinha e assim gente viu o demy plantou outro pé de coco aqui ó qual todos que nós plantamos foi quatro pés de coco hoje então esse daqui aquele lá que eu mostrei lá na frente e cantou mais dois não sei por onde mas tá por aí então tá gente daqui a pouquinho eu vou tá eu vou tá indo lá no viveiro mostrar para você roupa sombra que eu não aguento não tem vida não tem ser humano que aguentar na escritura a gente também que ia me encerrar o vídeo não tem criatura que aguente gente ficar nesse sol nesse sol quente se o sol tá tá tinindo como fala minha mãe minha cabeça até chegou até doer de ficar ali naquele sol mas tem muitos lugares aí que as pessoas dariam tudo para ter um sol desse né gente e não tem chuva direto é chovendo e tudo as plantas gente elas precisam tanto do sol quanto da também da chuva né nós sabemos disso então espero que vocês gostem do vídeo se você gostou já deixa o like gente daqui a pouquinho eu vou lá no viveiro mostrar pra vocês como tá o nosso viveiro tá bom que tá eu não vou nem adiantar mas negócio tá ó o luxo viu tá bom então gente eu vou despachar aqui vocês que eu vou também ali me despachar vou tomar um um merendal alguma coisa que já tá tarde né eu não gosto de tomar café cedo mas essa hora já já bate a fome então gente por aqui nós segue e vocês seguindo a gente Deus abençoe e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo gente tchau tchau